Olá! Olá! Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa! Você está preparado para ter uma aula super divertida, cheia de jogos e dinâmica hoje? Então, ótimo, porque a aula está sensacional! Eu sou a professora Renata Barbosa, do primeiro ano. Vamos ver qual é a nossa aula de hoje? Vem comigo! Agora que nós já sabemos qual é o nosso assunto da aula de hoje, vamos, que é hora de estudar! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a capa de um livro, um conto e um texto muito bacana. Vamos também verificar comigo onde nós estamos. Que lugar é esse? Você consegue imaginar? É um lugar sombrio? Esse lugar te dá medo? Te dá felicidade? Tristeza? Como você se sente? Dá medo, não é verdade? Nós temos aqui abóboras de Halloween, um castelo mal-assombrado e alguns morcegos. Ai, meu Deus! Então, vem me falar. Você tem algum medo? Você tem medo de quê? Qual é o seu maior medo? Aquele que te assusta todinho? Nenhum? Você acha que medo são para criancinhas bem pequenininhas? Será que isso é verdade? Então, vamos ver o que os textos literários falam sobre o medo? Nós vamos iniciar, então, com um conto escrito pela autora Ruth Rocha. O nome do nosso livro é Quem tem medo de quê? Vamos iniciar a leitura? Quem tem medo de quê? Eu vou contar para você o que é meu maior segredo. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Não tenho medo do pai, nem da mãe, nem do irmão. Mas eu tenho muito medo do barulho do trovão. Do trovão? Mas que bobagem! Que medo mais infantil! Quando o trovão faz barulho, o raio até já caiu? Medo eu tenho, vou dizer, de uma coisa muito micha. Mas o que é que eu vou fazer? Eu detesto lagartixa! 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 Vejam só! Isso parece piada. Nem ligo para lagartixa. Acho ela uma coitada. Sabe do que eu tenho medo? Que me dói o coração? Dá até me arrepia a espinha. Tenho medo de injeção! Esse texto traz alguns medos bem comuns, na verdade. Você tem medo de trovão? De injeção? De lagartixa? De algum outro animalzinho? Conta para mim! Então, agora nós vamos brincar com algumas palavras desse texto que nós acabamos de ler. Vou explicar o jogo para vocês. Vem comigo! Ligue as palavras que possuem o mesmo som final. Atenção! Nós vamos ler as palavrinhas da primeira coluna e da segunda coluna. E nós vamos ver quais são as palavras que possuem o mesmo som final. Qual finzinho são bem parecidos? A primeira palavra da primeira coluna é segredo. Depois nós temos infantil. Dizer, piada e coração. Essas são as palavras da primeira fileira. Vamos ler as palavras da segunda coluna? Caiu, medo, injeção, coitada, fazer. Agora que nós já lemos todas as palavrinhas, vamos ver quais são as palavras que combinam uma com as outras. Vamos ver? A palavra segredo. Olha o finalzinho dela. Segredo. Combina com qual outra palavra? Combina com caiu? Não. Segredo, caiu, não combina nadinha. Segredo, medo. Encontramos a primeira palavrinha. Vamos ligar? Muito bom, vai fazendo junto comigo. A segunda palavra é infantil. Olha o finalzinho. Infantil. Infantil rima com caiu. Mas professora, o final é diferente. Um é com L e o outro é com U. Sim, a escrita é diferente. Mas o som final, que é o que nós estamos atrás, é igual. É bem parecido. Próxima palavra. Vamos ligar? Próxima palavra. Piada. Piada vai ter o mesmo som final de qual palavra? Injeção ou coitada? Piada vai ter o mesmo som final que coitada. E nós vamos finalizar com a palavra coração, que tem o mesmo som final que injeção. E aí, você conseguiu fazer direitinho? Presta muita atenção. Vai me acompanhando e vai fazendo junto comigo, tá bom? Então, nós vamos verificar agora quais as semelhanças de uma das sílabas. Aliás, de todas as silabezinhas da palavra injeção. E aí, você vai observar que a palavra, ela pode ter o mesmo som no início, no meio ou no fim. Vamos observar isso? Vamos iniciar aqui com a primeira sílaba. Injeção. Injeção tem o mesmo som inicial que essa palavrinha aqui. Olha só, o mesmo início, o mesmo som. Injeção, inseto. Vamos ver um outro exemplo? Ainda na palavra injeção, nós temos aqui a segunda sílaba. G. Composta pelo J e o E. G. Injeção e a palavra objeto. Eles têm o mesmo som no meio. Injeção, objeto. Mas nós temos também na palavra injeção, olha o finalzinho, muito parecido com o final da palavra coração. Então, injeção tem o mesmo início que inseto. Injeção tem o mesmo meio que objeto. Injeção e injeção tem o mesmo som final que coração. Então, nós acabamos de descobrir que uma palavra pode ter o mesmo som inicial no meio ou final de outras palavras. Vamos ler um outro texto? E aí nós vamos ter mais exemplos. O texto que nós vamos ler se chama Medo de quê? Vamos lá? Se vejo um chute e faço ele desaparecer. O bicho papão comigo não tem vez não. Se a bruxa vem querendo me assustar, puxo a peruca dela e ela começa a chorar. O lobo mau tem medo do caçador, estourou, estoura uma bombinha e ele fica no maior terror. O fantasminha que não se aguenta, pois tem o meu spray de água venta. Que texto legal, que texto divertido. Vocês prestaram bastante atenção? Muito bem, porque agora nós vamos fazer um jogo sobre algumas palavrinhas que foram apresentadas nesse texto. Você está preparado? Você já ouviu falar no jogo do caça-palavras? Com certeza você já brincou. Mas vamos lá que eu vou explicar. Aqui do meu ladinho tem algumas letrinhas bem embaralhadas. Dentro desse quadrinho de letrinhas nós temos algumas palavras. E as palavras que nós temos aqui você precisa encontrar. São os personagens que nós ouvimos na nossa história. Quais foram os personagens? Você que prestou atenção na história sabe do que a gente está falando. Quem são os personagens da história que nós acabamos de ler. Tempo para você. Rapidinho, hein? Vamos lá. Procura, procura, procura. Cinco. Já acharam? Quantas palavras vocês acharam? Só uma? Não, não acredito. Vamos lá. Procura rapidinho. Vamos comigo? Que eu vou mostrar para você quais são as palavras que eu encontrei aqui no nosso caça-palavras. Então, a primeira palavra que eu encontrei foi ali no cantinho. ET. ET estava na nossa história, não é verdade? Se o ET aparecesse ia dar um karatê e pronto, resolvi a situação. Vamos para a segunda palavra? O que você achou? Eu encontrei, ó. Bicho papão. Você achou bicho papão? Muito bem. Vamos para o terceiro personagem. O que você achou aí? A bruxa. Para tirar a peruca da bruxa. E coitadinha, ia começar a chorar. Vamos para o próximo personagem. O que você achou? O lobo mau, que tem medo do caçador. Tem mais alguma? Eu acho que tem mais alguma palavra. Você encontrou? Vamos ver. O fantasma. Você achou? Muito bem. Então, agora que você achou todas essas palavras, nós vamos iniciar um outro jogo, viu? Presta atenção e fica ligadinho que nós vamos ter algumas questões que você vai acertar. Vem comigo. Aqui, ao meu ladinho, vai aparecer uma roleta. E nessa roleta, vai ter os personagens que nós acabamos de ouvir. Aliás, de achar no nosso caça-palavras. O ET, o bicho papão, a bruxa, o lobo mau e o fantasma. Vamos ver qual vai ser o personagem sorteado? Vem comigo. Vambora. O que você acha que vai ser o primeiro? Não sei. Eu acho que é o ET. Será? Fantasma. Não, o lobo mau. A bruxa. A bruxa foi a primeira selecionada. Vamos ver qual é a questão que a bruxa traz para a gente. Preste atenção e fica ligado para você acertar a questão, hein? Vambora. Selecione a palavra com a sílaba final. A sílaba final semelhante à palavra bruxa. Bruxa. A final. Vem comigo. A letra A diz que é bruna. Só que nós queremos a sílaba final. Aqui fica no finzinho. Qual é a sílaba que está no finzinho? É o chá. Então, a letra A diz que é bruna. É essa? Não. A letra B diz que é bruxa. Olha só. É igualzinho? É, hein? E a letra C fala que é boneca. Vamos ver qual é a resposta certa? Letra B. Puxa. Muito bem. Você acertou aí? Prestou atenção? Sensacional. Então, vambora ver qual é a próxima palavra que vai ser sorteada. Qual você acha que vai ser? Roleta. Vambora? Faça suas apostas. Qual será? E.T. Fantasma. Não. Ai, meu Deus. Lobo mal. Você apostou no lobo mal? Então, vambora ver qual é a questão que aparece do lobo mal. O que ele traz para a gente? Vamos ler. Selecione a sílaba que inicia com a mesma sílaba de lobo. Olha só. Dessa vez, nós queremos a que inicia. A que está no comecinho. Qual é a sílaba que está no comecinho da palavra lobo? É o lobo. Vamos ver qual é a questão que traz. A letra A diz que é tubo. Olha só. É o finalzinho que é igual. Mas nós queremos o final? Não. Nós queremos a que começa, a que inicia. A letra B diz que é bolo. Também não, hein? E a letra C diz que é losango. Qual você acha que é correta? Vamos ver qual é? A letra C é losango. Parabéns você que acertou. Qual foi? Vamos ver qual é a terceira. Roleta na tela. Vamos lá. O que você acha que vai ser sorteado? Fantasma. Vamos ver qual é a questão que o fantasma traz para a gente. Selecione a palavra cuja sílaba é do meio. A do meio é semelhante à da palavra fantasma. Olha só, já está até separadinho aqui. Nossa, está bem facinho. A letra A diz que é botaxe. A letra B diz que é cartas. E a letra C, tatu. Qual é a questão que você acha que é correta? Qual a alternativa? Vamos lá. Faça essa sozinho. A alternativa correta é a letra A. Botaxe. A sílaba do meio é semelhante. Então, agora que nós já nos divertimos com esse jogo, hein? Você se divertiu? Prestou atenção? Acertou todas? Então, agora você está craque. Vamos fazer o exercitando que eu tenho certeza que você vai arrasar. Vem comigo. Leia o poema. Esse é um trecho do poema do Braulio Bessa. Vamos ver qual é a nossa questão? A letra A diz que é chorar e falhar. Faça com muita atenção que eu sei que você vai acertar. Vamos ver qual é a nossa segunda questão? Observe a imagem. O que nós temos nessa imagem? Isso mesmo! Não vou falar porque você já sabe. Vamos ver qual é a questão. Escolha a opção que apresenta a diferença entre o som da sílaba final do objeto. Lembra do objeto? Lembra do objeto? Muito bem! Lembra do nomezinho do objeto e você vai achar qual é o som da sílaba final, que apresenta a diferença. Letra A, peteca. Letra B, careta. Letra C, careca. E letra D, caneca. Super facinho, hein? Vamos dar aqueles minutinhos para você responder em casa. Eu tenho certeza que você vai acertar tudinho. Você é esperto. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Eu tenho certeza que você vai acertar tudinho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí, deu tempo? Fez todinho? Tenho certeza que sim, você é ágil, esperto, inteligente Mas vamos resolver comigo Vem comigo, vamos lá Leia o poema Entre os sons das sílabas iniciais das palavras Olha só, que apresenta semelhança, que são iguais Quais são as palavras que são iguais entre os sons das sílabas iniciais No comecinho, vamos ver A letra A tem as palavras chorar e falhar Vamos marcar aqui Chorar Olha a sílaba inicial Falhar É a mesma? São bem diferentes Vamos ver a letra B Seguir e desistir Seguir e desistir São iguais? São iguais? Você marcou a letra B? Não, né? Vamos ver a letra C Impeça Olha a sílaba inicial Imperador Opa, é igual ou diferente? É igual, né? Vamos ver se é essa mesmo E isso é a letra C Impeça Imperador Na letra D nós temos a palavra não e papão Olha só São diferentes Então você que marcou a letra C Parabéns Se você marcou outra letra Vamos prestar mais atenção Que eu sei que você acerta Vamos para a segunda? Observe a imagem Qual é essa imagem? O que nós temos aqui? Uma boneca Vamos escrever aqui a palavra? O nome do objeto? Bo Ne Ca Boneca Vamos ler a questão Escolha a opção Escolha a opção Que apresenta a diferença Entre o som da sílaba final do objeto Nós temos lá uma boneca E ele quer saber a diferença final Na letra A nós temos peteca É igual ou diferente? Igual Na letra B nós temos careta É igual ou diferente? Diferente Na letra C nós temos careca Igual ou diferente? Igual E na letra D? Caneca Igual ou diferente? Igual também Sendo assim Eu acho que você marcou a letra B E aí que está a diferença Muito bem Você acertou? Olha Meus parabéns Viu? A aula hoje foi muito tranquila Muito fácil Mas então Vamos ver qual é o nosso resumo do conteúdo Na aula de hoje Nós iniciamos lendo um trecho Do livro Da Ruth Rocha E o nome do livro é Quem tem medo de quê? Nós só lemos uma partezinha O livro é bem maior E bem bacana também Se você tiver a oportunidade de ler Junto com o papai e com a mamãe É sensacional Você vai se divertir muito Vamos ler O trechinho do texto que nós tivemos? Quem tem medo de quê? Eu vou contar para você O que é o meu maior segredo Há uma coisa no mundo Que me mete muito medo Não tenho medo do pai Nem da mãe Nem do irmão Mas eu tenho muito medo Do barulho do trovão Você também tem medo do barulho do trovão? Nós tivemos também Um jogo Que era para ligar as palavras Que possuíam o mesmo som final Lembra? Que segredo Nós ligamos com medo Infantil Nós ligamos com Caiu Que tem o mesmo som final Mesmo sendo escrito Com letrinhas diferentes Dizer Nós ligamos com Fazer Piada Nós ligamos com Coitada E coração Nós ligamos com Injeção Muito bem Nós tivemos também A nossa palavra Injeção Que foi mostrada Em que as palavrinhas São iguais Às vezes No começo Como é o exemplo De injeção Inseto Elas podem ser iguais No meio Dá uma apagadinha aqui Para ficar melhor para ver No meio Como injeção E objeto Ou ela pode ser também Igual no final Como injeção E coração Nós tivemos também Esse texto Super divertido Medo de que Vamos reler Um trechinho Se vejo um ET Uso meu Karatê Dou um chute E faço ele Desaparecer O bicho papão Comigo não tem vez não Grito bem alto E ele fica com O maior medão Se a bruxa Vem querendo Me assustar Puxa a peruca Dela E ela Começa A chorar Olha só E através Desse texto Nós tivemos Aquele jogo O jogo Da roleta Em que algumas Palavras Foram selecionadas Lembra Lembra Aqui da bruxa Que era pra ver Qual é a palavra Final semelhante Você marcou A letra B Você acertou Nós tivemos A questão Do lobo Que era pra ver Com qual se iniciava Igualzinho Que você marcou Aqui ó A letra C Losango E você acertou E a terceira questão Nós tivemos Fantasma Que era pra selecionar Qual palavrinha Tinha o meio Igual E você Marcou A letra A Botaste Muito bom Uau Que aula divertida Cheia de informação Vem comigo Que nós vamos Para as nossas Considerações finais Gostaram da aula de hoje? Foi divertida Na verdade? Na aula de hoje Nós brincamos Com as palavras Nós também Vimos a semelhança E as diferenças Que existem Entre os sons Das sílabas iniciais Nas mediais E nos finais Das palavras Na verdade Com várias palavrinhas Dos textos Que nós lemos E tudo mais Então Uma coisa Super importante A ser dita É que nós precisamos Incluir a leitura No nosso dia a dia Papai e mamãe Leia com seu filho Diariamente Uma historinha Que ele goste Uma história nova Pesquisem livros Na internet A leitura Tem que fazer parte Do nosso dia a dia De forma divertida E aí Você vai expandir A criatividade Do seu filho Então Acompanhe Continue acompanhando A nossa aula Não terminou aqui Ela continua em casa Com a ajuda Do papai Da mamãe Da professora Todo mundo Muito envolvido Para poder Alavancar A nossa educação Então Acessem os nossos canais De ambiente virtual De aprendizagem Ava E saber mais Eu espero você Na próxima aula Um beijo E foi maravilhoso Tchau 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 Tchau